Tudo bem Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me enxergo Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro é o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar e vem dançar e solta o corpo Sabo onde mais tirou-se comigo o amor é meu E pegar e abraçar o teu cheiro em mim Só não é bom quando você diz que vai embora Tudo certo, vai lá Fica amor, por favor, não me enxergo Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro é o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Diga amor, por favor, não me enxergo Fica junto aqui comigo e me amando Pois teu cheiro é o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e vem dançar e solta o corpo Fica junto aqui comigo e me amando E pegar e abraçar o teu cheiro em mim Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar e abraçar o teu cheiro é o sabor que me atrai Que cabal Que cabal Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois eu chego o teu sabor e que me atraso Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarrou Pois eu chego o teu sabor e que me atraso Fica amor, por favor, não diga amor 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 Só mais uma balcinha Fica amor 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 Bom demais de você comigo, o amor enviou E pegar e abraçar tem cheiro Só levou quando você diz que foi embora Fica amor! Vai apanhar as gajas boas Não deixa Não sei o que é que está a dizer, fala que não está mal Hã? Mas tu vás aí, vira tudo, vês que eu faço o quê? Estou com o guardião, não estás a ver? Ai, o que graças, é este jeito? É meu, é meu Já limpa, limpa Ai, é minha não Trabalho! Vamos a mais um Os meus olhos à tristeza Ao acordar Esta tarde, à sorte A onda morte Maricola A comma O que se o Senhor Chega Quando tem que treinar O que vão Quisar Rila A cada a vida que tô Faz sangrar Em meu coração A istedi Kim Sraia Aquela tarde que foi de fris de ti Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar de emoção Tudo agora parece importante Chega a saudade do meu coração Que me fazia vibrar de emoção Olé olé Mas a sorte respeitada Fez a montada perder o pé Que eu não estou com o cavaleiro ao baixo Que há um fim de som e o chão E ficou divertido a paz Sem ouvir a emoção Olé olé Tudo agora parece importante A saudade do meu Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de fris de ti Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar de emoção Tudo agora parece importante Que me fazia vibrar de emoção 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 Essa montada, pois mesmo fez Que arrastou o cavaleiro audaz E ao fim, foi um chão E ficou, e nem aqui é capaz Sem ouvir uma macera Todo mundo, vá lá! Anda a saudade Lembrando em mim Daquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a piora frente Que me fazia liberar de emoção Que agora parece me tente Já era saudade, não é? Não sei, vamos lá para acabar Como é que é? Anda a saudade Lembrando em mim Lembrando em mim Daquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a piora frente Que me fazia liberar de emoção Tudo agora A clareza de frente Chora a saudade No meu coração Valê! Valê, Valê! Boa! Vamos a mais uma! Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Que este pertenho não me presta Tudo isto que a vida tem Tudo isto que a vida tem Não quero nada tentando Nem do tempo que há de vir Pense-me outro decreto Se a vida tem o que eu sentir Oh, diga, dá-me outra vida Só a experiência me presta Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Que este pertenho não me presta Não me presta Dá-me a acordar-me de um Que abraça a alma da gente Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Nesta vida que eu te peço Dá-me a vergonha também Dá-me ciúme e tristeza Tudo isto que a vida tem Não quero nada que eu tenho Nem do tempo que há de vir Quero ter outro diferente Ser diferente do meu sentir Oh, diga, dá-me outra vida Só esta esperança me presta Oh, diga, dá-me outra vida Que este pertenho não me presta Dá-me o amor, dá-me ciúme Que abraça a alma da gente Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Faz uma vida diferente E eu, e eu, e eu Nesta vida que eu te peço A vida que eu te peço A liberdura também Há uma fio e tristeza Tudo isto que a vida tem Não quero nada que eu tenho Nem do tempo que há de vir Espera-me ao meu diferente Ser diferente do meu sentir Oh, diga, dá-me outra vida Oh, diga, dá-me outra vida Esta campanha não cresce, dá-me um amor, dá-me-se E abraça a alma da gente, oh, milha, dá-me outra vida Oh, milha, dá-me outra vida, mais um pouquinho de frente Beijinhos de Clarita Beijinhos de Cardinha Pequadinha Beijinhos também Beijinhos de Cardinha Oh, milha, dá-me outra vida, só esta esperança me presta Oh, milha, dá-me outra vida, que esta campanha não me presta Dá-me um amor, dá-me-se, e abraça a alma da gente Oh, milha, dá-me outra vida, oh, milha, dá-me outra vida, mais uma vida diferente Ora aí está, oh, milha, dá-me outra vida Beijinhos de Tia Luisa, beijinhos Marília, Tia Rosa, Tia Dina, uau, está aqui muita gente Não, Clarina, tu não és Tia, tu és... Não, Clarina, tu não és Tia, tu és... Irma Pronto Já está, Maria da Conceição Armação de Pera no pedaço Ora, pessoal, uma vez que já estamos quase no intervalo Agora vou apertar com vocês antes do intervalo, pode ser? Porque é para depois terem a pagar para descansar Ora, então, a música que vai seguir é o Vira Alentejano Vocês conhecem o Vira Alentejano? Conheces o Vira Alentejano ou não? A Cris Vão lá Quer ver toda a gente... E o pessoal do rancho também ia dançar o Vira, vá lá Isso O Vira Alentejano é bonito e engraçado Todos gostam de dançar quando ele é brincado Tançando com a cria E saia pelo engano No Vira Alentejano ou não havia O Vira Alentejano Vira-te para cá, vira-te para lá Este Vira é nosso, não há, não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este Vira é nosso, não há, não há Vá lá A música do nosso Vira é linda e apreciada Por isso não aduíra que seja tão desejada Teremos o Vira Alentejano ou não há, não há Vira-te para cá, vira-te para lá E este Vira é nosso, não há, não há Vira-te para cá, vira-te para lá Este Vira é nosso, não há, não há Vira-te para cá, vira-te para cá, vira-te para cá, vira-te para cá Este Vira é nosso, não há Vira-te para lá Este Vira é nosso, não há, não há Vira-te para cá, vira-te para lá Vamos lá pessoal, irá-te enfrentar, irá-te enfrentar, irá-te enfrentar, esta vida é nossa, não é igual e não há, irá-te enfrentar, irá enfrentar, esta vida é nossa, não é igual e não há. Ora aí está, uma salva-lá para todos, então vamos fazer um intervalinho e até já, obrigado. Avalho!